De fora do ônibus não dá pra ver a confusão que se instaurou Assobrando gente pelas janelas e até pro colo do trocador O seu Manuel com os cotovelos na reticência da Guiomar E o motorista dá uma frenhada que é pra moçada se ajeitar Ei, buzum, buzum, sobe dez e desce um Como é que eu vou fazer? Se é no próximo ponto que eu vou descer Piso no pé de três, te penduro no sinal e bem na minha vez A porta se fecha eu me dou mal Dona Juventina com a mão no cabo do guarda-chuva do Nicolau Que não disse pra ela que tinha esquecido o guarda-chuva no hospital A moça bonita toda assanhada furava o certo na multidão Quando deu por si tava sem as calças e toda marcada de beliscão Ei, buzum, buzum, sobe dez e desce um Como é que eu vou fazer? Se é no próximo ponto que eu vou descer Piso no pé de três, te penduro no sinal e bem na minha vez A porta se fecha eu me dou mal Três pontos depois eu consigo enfim com um grande esforço alcançar o chão Com um olho roxo e uma sacola que não era minha em cada mão Agora só falta fugir dos homens Que anda mais dez quarteirões a pé Pra chegar em casa morto de fome Ainda leva uma surra da mulher Ei, buzum, sobe dez e desce um Como é que eu vou fazer? Se é no próximo ponto que eu vou descer Piso no pé de três, te penduro no sinal e bem na minha vez A porta se fecha eu me dou mal Atenção senhores passageiros, bom destino ao capo e jovem julgas Defenda sua bagagem, boa viagem Ei, buzum, buzum, sobe dez e desce um Como é que eu vou fazer? Se é no próximo ponto que eu vou descer Piso no pé de três, te penduro no sinal e bem na minha vez A porta se fecha eu me dou mal A porta se fecha eu me dou mal A porta se fecha eu me dou mal Aqui está eu me buna A porta se fecha eu me dou mal A porta se fecha eu me dou